Fala menino! Meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. E nós somos o canal Biologia em Foco. E hoje o assunto foco de hoje é ecologia. Melhor matéria que existe. Meio ambiente, natureza, animais, plantas. Muito facinho esse assunto, né galera? Mas hoje nós vamos tocar no assunto que é cadeia alimentar. Se você precisa saber o que é cadeia alimentar, então aguarda aí que a gente volta já já. Puxa vida! Então começando aqui, falando sobre cadeia alimentar, enquanto o Juan vai sambando, nós vamos estudando. Galera, na cadeia alimentar você deve se lembrar, lá no quinto ano, que você estudou os integrantes que participam dela. Sempre um comendo o outro, que come o outro, que come o outro. No final, todo mundo é comido e morre. Não se iluda, Jimmy. Se uma vaca tivesse a chance, ela comeria você e todos os que você ama. Nesse assunto, galera, nós vamos estudar a transferência de energia de um nível para o outro. E como ela começa dentro da natureza. Juan, quem são os primeiros integrantes de uma cadeia alimentar? Os primeiros integrantes de uma cadeia alimentar, isso é uma regra. São todos os indivíduos que são autotróficos. O que é um indivíduo autotrófico? É aquele indivíduo que, a partir de um processo, consegue produzir seus próprios nutrientes ou seu próprio açúcar. Então, quando a gente fala de autotrófico, o melhor exemplo são os indivíduos fotossintetizantes. Então, todo mundo que é base da cadeia alimentar é um indivíduo fotossintetizante. Se for em ambiente terrestre, você tem capim, você tem diversas plantas. Se for no ambiente aquático, você tem algas, você tem fitoplâncton, que vai fazer fotossíntese. Agora, esses indivíduos, eles serão consumidos. Por isso que eles são a base da cadeia. Quem que vai consumir eles, Renata? Os consumidores primários? Os consumidores primários, então, obrigatoriamente, vão ser ou herbívoros, porque vão comer apenas as plantinhas, ou eles poderão ser também onívoros, porque ele vai comer a planta e algum outro tipo de animal, por exemplo, se ele for onívoro. Lembra da característica de onívoro? Tanto vai comer vegetal quanto carne. Depois, quem come esse consumidor primário? Consumidor secundário... E como que é a regra pra esse consumidor secundário? Ele pode ser carnívoro ou onívoro. Ele vai comer o consumidor primário ou outras cocitas más que estiverem ao seu redor. Exatamente. E eu paro no consumidor secundário ou terciário, Renata? Não, você pode ter ali inúmeros consumidores, até que isso se finalize em decomposição. Lembrando que, para a cadeia alimentar, você tem sempre uma ordem linear de transferência de energia. Exatamente. Essa energia vai entrar no produtor autótrofo ou autotrófico, ele vai transformar a energia luminosa em energia química, que é o próprio alimento, e essa energia vai passando de nível trófico, ou seja, de posição em cada cadeia, de um para o outro, até que a decomposição aconteça com todos. Exatamente. O que não é comum a gente ver nessa cadeia alimentar é a presença do decompositor. Por quê? Porque todo mundo vai sofrer a influência do decompositor. Então, normalmente, nos livros e nas questões, você tem produtor, consumidor primário, secundário, terciário, depois o consumidor, que é o topo de cadeia. O que significa ser topo de cadeia? Por exemplo, a onça é um topo de cadeia, o leão é um topo de cadeia, as águias são topos de cadeia. É um indivíduo que, quando ele está saudável e está bem, não tem nenhum indivíduo, ou não tem nenhuma espécie naquela região que vá predar aquele indivíduo. Então, a cadeia alimentar para naquele indivíduo. E aí você tem uma cadeia linear, como a Renata acabou de falar. Agora, o que eles estão fazendo? Acrescentando o decompositor dentro da cadeia, que é o que a Renata falou para vocês. No produtor, no consumidor primário, no secundário, até o topo de cadeia. E é isso que vai fazer o quê? Com que sua cadeia, que é linear, fique em forma de quadrado. Porque aqui você tem um produtor, aqui você tem um consumidor primário, aqui você tem um consumidor secundário, ou seja, a setinha está nesse sentido, e aqui você tem o decompositor. Então, ela vai fazer esse ciclo quadrado, só que o do meio também vai juntar aqui, porque todo mundo vai ser decomposto. Renata, tem alguma diferença onde é o final e a ponta da seta na cadeia? Sim! O início da seta é quem está produzindo aquele alimento, fornecendo ele para o próximo nível, que é a ponta da seta. Esse próximo nível vai, uau, comê-lo. Então, a ponta da seta é sempre quem come. Exatamente. Então, se é de produtor, você faz uma seta para o consumidor primário, uma seta para o consumidor secundário. Tudo bem? Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Agora, existe uma taxa fixa de passagem de energia, que nós vamos comentar lá na aula de pirâmide alimentar, que você vai entender melhor. Mas, para a gente entender, já que a Renata falou que é um fluxo de energia, Renata, quanto por cento de energia é passado de nível para nível? Menos de 10%. É muito? Só um pouquinho. Como que se perde esse resto? Todo esse resto vai se dissipar no próprio metabolismo do indivíduo e vai sair na forma de calor para o ambiente. Exatamente. E o restante em forma de dejeto, excretas, fezes, urina. Então, perde-se tudo. Então, resumindo, cadeia alimentar, sempre linear, de produtor até o último indivíduo, que é... Daqui para cá. E lembrando, galera, que essa energia sempre diminui de um nível para o outro. Então, você tem o produtor, que tem um nível maior de energia, e o último consumidor, que vai ter um menor nível de energia, transformando ela, então, em calor ou excrementos metabólicos. Exatamente. Então, em resumo, nós temos uma estrutura linear que começa com um produtor e termina no topo de cadeia. Se você quiser colocar o decompositor... Coloca o decompositor aqui em cima, Renata. Nós temos... Coloca a mão aqui. Aqui, então, todos vão se direcionar para o decompositor. Tudo bem? Então, isso é cadeia alimentar. Ele falou para eu colocar o decompositor só para vocês verem meu bíceps, gente. Crossfiteira. Que nós gostamos de fibra, rapaz! Caralho, está chegando do céu! Não é água com músculos! Bira! Bora! Então é isso, galera. Fechamos agora cadeia alimentar. E não esquece, tem a próxima videoaula para abordar teia alimentar, que é o assunto que mais cai nas suas provinhas. Mas é igual, não é não? Tem muita diferença, viu? Bora lá! Então, fique ligado que a próxima aula é teia alimentar. Aguardo vocês. Tchau! Mas está fechando o quê? Não sei, eu fechei a vinheta. Tá bom, de novo. Tchau! Um, dois, três e... Tchau! Não posso falar tchau. Pode? Vai mostrar a mão de crossfiteira. Não? Agora é teia. Faz assim.